E aí gente, tudo bem? Então, sabe aqueles momentos em que você chega na rua querendo comer alguma coisa gostosa e muito simples de fazer? Pois é, hoje eu cheguei com vontade de comer o mac and cheese e eu vou ensinar a vocês como é muito simples e muito fácil de fazer. Mas é que antes, se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá bom? Porque isso me ajuda bastante. Me siga nas minhas redes sociais que eu vou estar passando aqui embaixo e bora lá pro vídeo. Eu vou usar o cheddar, aqui deve ter umas 10 fatias, aqui é queijo parmesão, não tá ralado, acho que eu nem vou usar ele. E aqui tem duas xícaras de leite, uma xícara e meia de farinha de trigo e eu vou usar três colheres de manteiga, sal e pimenta do reino. Eu escolhi esse macarrãozinho aqui, ó, que ele é bem melhor, o queijo penetra bem mais. Ele é assim, o macarrão já tá. Aqui eu coloquei três colheres de manteiga e aí você só vai esperar absorver ela. E coloca uma colher e meia de farinha de trigo. E aí 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 você coloca um pouco de sal, pimenta do reino. E aí ficou assim o macarrãozinho, o macchis e o acompanhamento que eu fiz de linguiça. Então galera, é isso, eu esqueci de finalizar o vídeo lá, além de fazer a introdução do vídeo, então aqui estou eu pra finalizar o vídeo pra vocês, então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e deixa o seu like se você gostou, é bem-sindos como vocês poderam ver, né?